No cinema você já está com a obra pronta, na hora que você tem o primeiro contato com o público. Na televisão, os modelos de seriado ou telenovela, é comum você ter um diálogo permanente com o público. Ou seja, você começa a obra e continua esse diálogo com o público e vai testando, vai reformulando, etc. Hoje em dia, com a produção digital, você pode começar com posições digitais, conquistar um público próprio e aí tentar inserir-se, seja em televisão, seja em cinema, etc. O importante, eu acho, é ter uma equipe criativa que você goste, valorizar isso, do que imaginar que você vai entrar no mercado. O mercado não é tão aberto como as pessoas pensam. Os eventos como esse começam a constituir cultura cinematográfica, público independente, público alternativo, etc. Isso dá um passo à frente no sentido de criar mecanismos de novos mercados. Mas é saudável que no segundo momento tenha mercado de dinheiro bom, ou seja, público pagando para assistir obras alternativas. O principal é o contato com obras e debates de repertórios. Sem o repertório, as pessoas não vão criar, não vão se expandir, não vão abrir seus horizontes, não vão imaginar outros sonhos. As pessoas têm que ter a capacidade de imaginar novos caminhos. Eu acho que eventos como esse abrem essa possibilidade de as pessoas imaginarem novos caminhos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto